Música Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa do Evangelho, esse a salvará. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu quero falar com vocês sobre renúncia. Porque esta é uma condição, este é um comportamento que ele tem se tornado bem difícil. E nós temos visto um Evangelho sendo pregado que não exige ou não ensina ou não pede renúncia de quase nada, sabe? O Evangelho do Deus que somente ama, mas que você não tem que fazer sacrifício nenhum. O Evangelho do Deus que só quer o coração e que tudo mais, está tudo certo. Eu preciso te dizer que esse não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as páginas da Bíblia que nós vamos meditar, em todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que o Evangelho autêntico, o Evangelho verdadeiro, ele exige de cada um de nós renúncia. Ele exige mudança de postura, mudança de comportamento. Negue-se, quem quiser vir, primeiro é um chamamento autônomo de cada um, cada um quiser. Jesus aceita o seu coração se você quiser abrir o coração para ele, se você quiser segui-lo. Agora, decidiu segui-lo? O segundo passo é isso, negue-se a si mesmo. O nosso eu, o homem com a natureza caída, ele tem uma tendência muito forte de em si mesmar-se, de tudo ser para si, de querer fazer o que ele acha, os seus desejos, as suas vontades, os seus direitos. E Jesus nos chama para um outro comportamento, um outro tipo de vida, uma outra forma de agir, de pensar e de ser. Negar a nós mesmos não é uma coisa fácil. E negar a nós mesmos, eu diria, que não é uma coisa que você consiga sozinho, não. Porque o Evangelho, aquilo que Jesus pede de nós, ele próprio traz, através do Espírito Santo e da Palavra, os recursos que nós necessitamos para obedecer. O que acontece muito hoje é porque a Palavra, ela é forte, ela é dura, ela é de obediência, de renúncia. Então as pessoas tentam abrandar para ficar mais fácil, para ficar mais palatável e para o maior número de pessoas seguir. Não podemos fazer isso. Jesus quer que todos venham, venham ao arrependimento. E o arrependimento faz com que nós constatemos nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos pecados. Então negar a si mesmo é algo que custa. Custa renúncia, custa dias de oração, custa meditação na Palavra, custa pedir perdão, custa arrependimento, custa a gente fazer uma autoanálise todo dia, olhar para nós e ver o que está faltando, o que precisa melhorar. Isso é negar a si mesmo. E é olhar para tudo aquilo que o Senhor nos ensina na Sua Palavra. O que é que Ele quer de nós, o que é que Ele exige de nós. E Jesus dá essa palavra aqui para os discípulos. Após as orientações, Ele vinha falando, conversando com os discípulos sobre a Sua morte, o que aconteceria com Ele e tal. Então quando Ele fala que Ele subiria a Jerusalém, que Ele sofreria ali na mão dos sacerdotes, dos ancianos, das autoridades. E aí Pedro, Ele tem aquela máxima, que naquele momento Ele foi ali usado pelo inimigo. Ele diz assim, não Senhor, isso não pode acontecer contigo. Isso não pode acontecer com você. E Jesus dá uma repreensão em Pedro. E diz assim, para trás de mim Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, mas das coisas terrenas, das coisas da terra. Por quê? Porque negar a cruz, não obedecer ao Pai, não enfrentar a cruz, seria a derrota de Jesus. Seria o plano que Deus traçou, o plano que Deus arquitetou para a nossa salvação e para a salvação da humanidade, de todo aquele que crê. Então, Jesus fala isso para Pedro, e Jesus repreende Pedro duramente. E logo após Ele começa a falar que esse seria o preço para nós seguirmos, negar a si mesmo. Jesus não está falando aqui de automutilação, nem daquele complexo de mártir, não. Alguns realmente sim. São chamados para o Evangelho, já se tornaram mártires e ainda outros serão. Esse é um chamamento específico, né? Mas todos que vêm a Jesus e que precisam negar a si mesmo, é... Parar com aquele desejo de governar a si próprio, sabe? O homem tem muito isso. Essa é uma sugestão da antiga serpente desde o Éden. Ser igual a Deus. Ter o governo de si próprio. Então, Jesus está falando isso. E substituir esse desejo de governar a si mesmo pela obediência a Ele. Pela dependência dEle, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que depende de Deus, aquele que sabe da sua insignificância como homem para a sua própria salvação. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Então, é isso que Jesus está falando e é isso que Ele está ensinando, né? A salvação, irmãos queridos, ouvintes, ela nos tira do egocentrismo, né? A conversão, ela faz isso. Ela te tira do egocentrismo. E a palavra e o poder do Espírito Santo tira o egocentrismo de você. Uma coisa é você compreender, entender ou saber que o homem não pode ser egocêntrico, né? Mas você deixar esse processo acontecer com você mesmo é outro nível, é outro patamar. E é isso que Jesus quer. É isso que Ele vai falar em outro texto, em Mateus também, que aquele que ouve as palavras dEle e não as pratica, É como um homem que constrói uma casa sobre areia. Logo, logo ela vai cair, vai ruir, né? Então, o egocentrismo fala disso. Você saber que você é, nós somos egocêntricos. Nós gostamos muito de estar muito bem, tudo para nós, né? Tudo melhor para nós. Isso tem um nível que é, bom, tem algumas coisas que sim, nós temos que olhar para nós primeiro. Até para amar o próximo, a gente precisa amar a gente primeiro, né? Eu gosto também, já dei outras palavras sobre isso. Mas, ser um egoísta, egocêntrico, é aquela pessoa que não olha para o outro, que não olha para Jesus, que não deixa se dominar pela palavra. E que quer fazer sempre do teu jeito. E às vezes usando até a própria palavra, que é o que tem acontecido muito hoje com os falsos mestres. Eles sabem muito da palavra, só que eles estão usando a palavra para os seus interesses próprios. Para os seus ganhos próprios. E é isso que Jesus vai condenar, né? Você não satisfaz mais seus desejos egoístas e pecaminólicos. O homem lá fora, ele vive no entorno de satisfazer seus desejos, suas vontades. Faz do teu jeito. O cristão, não. Quem aceitou Jesus, não. Você faz de forma diferente. Você tem uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, uma outra forma de viver. Porque você abriu mão da sua própria vida e entregou ela a Jesus. Você não é mais dono de si. Então, negar a si mesmo significa isso. Eu não sou dona de mim, não. Quem me guia, quem me dirige é a palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo. Então, eu deixo para você essa palavra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque essa é a forma de você ganhar a vida eterna. É perdendo essa vida egocêntrica para aquele que deu a vida dele por você. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém, tá? E Deus te abençoe. Que essa palavra fique no seu coração. Um abraço.